Em instantes, largada dos pilotos da categoria Minimax Hotax aqui no Campeonato Brasileiro Hotax na pista do Cartódromo Internacional Grande Aviana, Cartódromo Grande Aviana e toda a oitava etapa da Copa São Paulo de Carte Grande Aviana está sediando o Campeonato Brasileiro de Carte é o primeiro Campeonato Brasileiro de Carte, viu, o Festival Hotax e agora temos o Campeonato Brasileiro Hotax Vamos para a largada dos pilotos da categoria Minimax Hotax Campeonato Brasileiro de Carte e a segunda prova classificatória do Campeonato nesta sexta-feira Minimax Hotax, vamos ficar de olho aí nos pilotos Vinícius Tessaro, Telmana, Nicolás Chon, Lucas Uquini, Gabriel Gomes, João Pinheiro, Arthur Gama, Felipe Arantes, Matheus Ferreira, Daniel Murakami, Júlia Ayubi, Eduardo Dupas São os pilotos aí na pista do Cartódromo Internacional Grande Aviana para a largada da categoria Minimax na segunda prova do dia Segunda corrida entre os pilotos da categoria Minimax Farol vermelho apagou, tá valendo, foi, tá largando, está valendo pilotos da Minimax Hotax Da corrida nesse momento, era uma disputa interessante que foi a primeira prova A gente vai acompanhar a segunda prova certamente com fortes emoções Opa, de novo ali, teve toque E acabou perdendo várias posições Piloto do Cart número 11 Do Cart número 11, Eduardo Dupas Acabou perdendo posições ali Não teve o que fazer Tantou fazer ali uma São dois pilotos que acabaram subindo, né Impressionante Agora só a prova nesse momento, você está acompanhando Na pista do Cartódromo Internacional Grande Aviana Abre aqui a primeira posição Nicolás Chon do Cart número 62 Telmara está em segundo, Gabriel Gomes está em terceiro Lucas Zucchini está em quinto Arthur Gama em sexto Júlia Ayubi na sétima posição Matheus Ferreira em oitavo Daniel Murakama em nono João Pinheiro em décimo Eduardo Dupas em décimo primeiro Felipe Arandes na décima segunda colocação Olha só, briga boa, hein Briga interessante no miolo Foi para cima, fez outra passagem Pode tomar o X, está tentando fechar a porta Fez a outra passagem Cart número 78 O Gabriel Gomes Gabriel Gomes foi acho que para cima do Telmana, né Impressionante Olha só a situação interessante Nicolás Chon tem quatro Os quatro primeiros colocados Estão colados numa fila indiana Parece um trem aí Nicolás Chon, Gabriel Gomes, Telmana e Vinícius Tessaro É a prova da categoria Mirimax aqui na pista Do Cartódromo Internacional Grande Viena na segunda prova Classificatória É a segunda prova Classificatória Quatro pilotos brigando pelo primeiro lugar O Nicolás Chon vai puxando essa primeira fila Olha a briga Opa, troca pela terceira posição Foi para cima Vinícius Tessaro Conseguiu Fez a outra passagem Vinícius Tessaro para cima do Telmana Conseguiu fazer a outra passagem Para cima do Telmana Muito boa aí a manobra Muito boa a manobra do Vinícius Tessaro Abriu para cima do Nicolás Chon Nicolás Chon tentou fechar a porta Não deu certo Gabriel Gomes Assume a primeira posição Tentou mudar no final Olha só No replay a outra passagem Nicolás Chon sendo outra passagem Por Gabriel Gomes Gabriel Gomes veio forte na reta Colocou para a direita Já estava tentando fazer um traçado mais defensivo Quando percebeu que já não tinha mais como defender a posição Nicolás Chon rapidamente retomou o traçado Então está aí E agora está aqui em situação complicada do Nicolás Chon Está ali perseguindo o primeiro colocado Acabou de ultrapassá-lo Gabriel Gomes E vai sendo pressionado por Vinícius Tessaro Que corridaça Gabriel Gomes vai tentando abrir Olha só de novo O Chon fez o traçado Fez o traçado da defensiva de novo Está com uma dificuldade grande aí o Nicolás Chon Pelo visto de segurar o kart tão rápido quanto o kart dos adversários De novo fechou a porta Na hora que ele percebeu que ia tentar fazer a ultrapassagem Ele fechou a porta nesse momento Olha só Exatamente aí Nesse ponto Foi o momento aí da fechada de porta do Nicolás Chon E olha só A gente tem esse pilotão aí de quatro kartos lá na frente Aliás, são quatro kartos Então aí Gabriel Gomes, Nicolás Chon, Vinícius Tessaro e Telmana Os quatro líderes E olha só como está fazendo uma pilotagem super defensiva o Nicolás Chon Nicolás Chon com uma baita de uma baita direção defensiva Opa, foi ultrapassado agora Segurou como dava E agora tomou de volta na subida Que espetacular Nicolás Chon tinha sido ultrapassado Parecia que não teria mais como segurar a segunda posição Mas subiu com uma força Tirou uma força do motor Sei lá eu da onde Nicolás Chon E tomou de volta a segunda posição para ele Incrível esse momento da ultrapassagem E ali ele teve um pouco mais de tração Um pouco mais de força Aproveitou a subida Conseguiu fazer a ultrapassagem Espetacular Corridaça dos pilotos da categoria Minimax Votax E de novo Nicolás Chon fazendo essa pilotagem defensiva Que briga sensacional Gabriel Gomes vai abrindo a vantagem Adorando essa briga do segundo lugar para trás Gabriel Gomes está se dando muito bem nessa segunda prova Abriu um segundo ponto três em vantagem em relação ao pilotão de Nicolás Chon, Vinícius Tessaro, Telmana E também agora que ganha a companhia de Lucas Uchini Lucas Uchini foi se aproximando também Artur Gama está em sexto Daniel Murakami está em sétimo Matheus Ferreira em oitavo Júlia Iubi em nono lugar João Pinheiro em décimo Eduardo Dupas em décimo primeiro E Felipe Abrantes em décimo segundo Estamos acompanhando aqui Última volta De novo Nicolás Chon fez aquela Manobra absolutamente defensiva Vai todo mundo para cima Opa, foi para cima Nicolás Chon tentando fazer de tudo para segurar a segunda posição E de novo exatamente a mesma manobra Só que agora foi com o Telmana De outra vez tinha sido com o Vinícius Tessaro E dessa vez foi com o Telmana O que Nicolás Chon conseguiu É absolutamente impressionante Que corridaça Gabriel Gomes já vem para receber bandeira quadriculada branca e preta Está tranquilão Está no S São as últimas curvas Agora sim a última curva Gabriel Gomes recebe bandeira quadriculada branca e preta Todo mundo tentando abrir e fazer a ultrapassagem Mas Nicolás Chon consegue Nicolás Chon em segundo Telmana em terceiro Vinícius Tessaro terminou na quarta posição Lucas Duquini terminou em quinto Arthur Gama em sexto Daniel Moura Gama em sétimo Matheus Ferreira em oitavo João Pinheiro em nono Júlia Ayoubi em décimo Eduardo Dupas em décimo primeiro Felipe Arantes na décima segunda posição Esse foi o resultado final da incrível prova da categoria Minimax Hotax Que você acompanhou ao vivo em www.kgvonline.com.br Corridaça No campeonato brasileiro Hotax Com os pilotos da Minimax já disputando a sua segunda prova Que corrida!